Tem todo o estoque que eu colocar no pátio, dias 28, 29 e 30 de maio, sexta, sábado e domingo, com horário especial de funcionamento. Venha entrar com toda a sua família. Oitavo Salto Automóvel TVK, no Parque de Exposições José Tavares, em Governador Valdez. Estarei esperando por você, porque negócio pra gente é coisa muito séria. Creditar financeiro é só o nome certo. Você que está precisando aí de dinheiro emprestado, anote esse número, ligue agora e obtenha informações. E conheça as modalidades de recompra, refinanciamento e, além do mais, nós temos financiamento pra carros, motos, afinidade de outros serviços, tá certo? Ligue agora. Fique na rua Afonso Pena, em frente ao INSS, acreditar, tem um crédito especial pra você. Zero operadora 333-327-17773, acreditar financeira. De volta com vocês, aqui na Via Brasil Veículos, eu e a Núbia. Núbia, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. É um Astra 2007, ele é o SS, top de linha, com teto solar, rodas de liga leve, banco em couro, de R$ 42,900 por R$ 41.500. R$ 41.500. Aqui nós temos o que? É um Fiesta Ford Ka. É um Ford Ka, modelo novo, com ar-condicionado, é o Miozinho que está tendo, por R$ 25.900. R$ 25.900 com ar-condicionado, qual ano? Sim, senhor, R$ 2009. R$ 2009. Lá eu tenho o que? Um Corsa? Um Corsa 2008, no motor 1.0, super completo, de R$ 29.900 por R$ 29.000. Por R$ 29.000. Isso aí. Aqui eu tenho o que? Uma picape-estrada? R$ 2008, cabine estendida, no motor 1.4, com direção hidráulica, vida e trava, por R$ 28.900. R$ 28.900, tá aí, picape-estrada. Agora um Astra. É um Astra 2007, essa é a série Elegance, no motor 2.0 Flex Power também, por R$ 35.900. R$ 35.900. Aqui eu tenho o que? Um Fiesta? É um Fiesta 2008, com trava e alarme, motor Flex, tá pessoal? 1.0, de R$ 25.900 por R$ 24.900. R$ 24.900. Aqui é o que? É um Gol G5? É um Gol 0KM, ele não é 2009, 2010, ele é 2010, 2010. Tá aqui ó, pronta, entrega pra você, já vai sair com o somzinho MP3 instalado. Muito bem, pra qual? R$ 30.900. R$ 30.900. Aqui eu tenho uma picape-estrada. É uma pala em quente. Ah, perdão, uma pala em quente, olha só pra você ver, porque eu olhei só a frente, eu não vi a traseira. Essa dava uma pegadinha. É uma pala em quente que acabou de entrar, ela é a Adventure 2007, com airbag ABS, retrovisores elétricos, por R$ 34.800. R$ 34.800. Ligue pra cá, eu tenho informações agora com a Nubia, 0, operadora 3, 3. 32, 12, 7, 1, 6, 1. Ou pelo celular. Exatamente, 88187087 e leva o som MP3. E faça um bom negócio, leva a Nubia também. E leva o Kennedy, tá vendo? Eu tô aguentando mais sua vida. Obrigado por você, ótima tarde, ouvida difícil. Sim. TV Car, negócio pra gente. É coisa séria. É isso aí, próximas ofertas. Vem aí, o oitavo salão do automóvel TV Car, o maior salão de automóveis de Minas Gerais. E dessa vez, você vai comprar o seu carro. São mais de 3 mil produtos à venda com preços promocionais em todo o estoque que eu colocar no pátio. Dias 28, 29 e 30 de maio, sexta, sábado e domingo, com horário especial de funcionamento. Venha entrar com toda a sua família. Oitavo salão do automóvel TV Car, no Parque de Exposições José Tavares, em Governador Valdares. Estarei esperando por você, porque negócio pra gente é coisa muito séria. Tá precisando de dinheiro emprestado? O nome certo é Creditar. Conheça as modalidades, recompra e refinanciamento. E se você quiser financiar o seu carro, sua moto, tá fácil. Acreditar tem uma linha de crédito especial pra você. Fica na rua Força Pena, em frente ao INSS, em Governador Valdares. Ligue e obtém informações. 0, operadora 333-3271-7773. Creditar Financeira. De volta com vocês, o Indio Flotone, aqui na Total Chevrolet. Eu e o Miguel. Chega mais, chega mais, chega mais. Como é que vai, Miguel? Beleza, meu amigo. 100%. Bom demais. Me responda uma coisinha. Estou sabendo que prorrogaram aí o Feirão Chevrolet. Feirão é carro na mão? Como é que é? Sim, sim, sim. Feirão Chevrolet, carro na mão, né? Além da promoção, né? Que a gente tem aqui, é uma promoção muito interessante. Que o cliente pode vir e já sair com carro zero. Gratuitamente, né? Muito bem. Uma promoção interessante aí, Charolet na mão. Que são celtas. Para ganhar esse carro zero, basta fazer um test drive. É, o cliente vem à loja, claro, com interesse de comprar o carro, né? Porque também, de especulação, nós estamos fugindo, né? Nós não queremos especuladores, né? Vim aqui só para ganhar o carro. Eu quero que o cliente venha para comprar o carro. Com essa intenção de conhecer o produto. Conhecer a loja para quem não conhece, né? Tomar aquele cafezinho com a gente. Fazer o test drive. Conhecer os vários modelos que a gente tem. E numa dessas aí, quem sabe, né? Ganhar um zero quilômetro. Quem sabe, né? A sorte está do lado e consegue ganhar um carro zero quilômetro. Tá fácil. Então venha, você traga a sua carteira de habilitação, que é necessário e imprescindível para que você possa fazer o test drive. Agora vamos nas ofertas que nós temos para hoje, não é isso? Sim, temos ofertas. Afinal de contas, a gente ainda tem veículos no estoque com IPI reduzido, como é que é? Temos algumas unidades. São as últimas unidades, né? São as últimas. O estoque está bem reduzido de unidades que enquadram nesse perfil aí de carro com redução. Carros que foram faturados para a loja antes do aumento, né? Então esses carros ainda estão disponíveis em algumas poucas unidades. Nós temos então algumas ofertas interessantes para hoje. Então vamos conferir. O primeiro que nós temos aí é o Prisma, é isso? É o Prisma, exatamente. O Prisma 1.0 é o VHCE. Nós temos ele com preço bastante interessante. O VHCE é aquele Ezinho no final. Aquele Ezinho verde. É importante explicar que é ecológico, não é isso? Ele polui menos, né? Ele tem mais poder de potência, né? Tem mais cavalos. E é um carro mais econômico também. Ele roda mais quilômetros com menos combustível, né? Sugere-se o preço desse carro? A partir de R$ 27,490. R$ 27,490 já com o IPG. Já com a redução, né? É uma promoção muito interessante porque nós estamos falando de Prisma, né? A gente sempre que grava aqui, frisa para o telespectador, que nós aceitamos o seu carro usado, seja de qualquer outra marca. Sim, sim, sim. O cliente pode chegar. Independente da marca. Pode trazer que nós aceitamos. Qualquer marca nós adotamos, né? E é claro, fazemos aquela revisão especial para estar vendendo para o outro cliente com toda a garantia, né? Então, além dos financiamentos que a gente tem, né? É, claro. Vários parceiros. Então vamos lá. Segunda oferta, vamos conferir o que nós temos. Sim, nós temos o Celta, né? Nós podemos falar do Celta, quatro portas, consagrado aí no mercado. Foi eleito recentemente por uma revista. A motorização do Celta é só 1.0? Como é que é? Ele tem somente 1.0, mais 78 cavalos, né? É o que faz a diferença, né? Como eu estava dizendo, uma revista conceituada no país o elegeu como o principal carro da categoria, dos hatches 1.0. Então é um carro bastante econômico. É compactabilidade, economia, conforto e muito espaço interno. Muito espaço interno, apesar de ser hatch, né? Você vem do lado de fora, você imagina que o carro seja pequeno por dentro e ao contrário. É pequeno por fora e grande por dentro. É grande por dentro e com a boa mobilidade no trânsito, né? Esse trânsito que a gente enfrenta hoje... E o que a gente está dizendo também, né? Exatamente, né? A pedida sugerida para ele... Esse carro para ele, duas portas, né? Nós temos ele, a versão duas portas e quatro portas. Para o duas portas, nós estamos oferecendo a partir de R$ 23,990. R$ 23,990 já está com o IPI reduzido. Você não pode perder essa oportunidade de comprar as últimas unidades que nós temos ainda com essa grande promoção. R$ 23,990. Sim, sim. R$ 23,990, as últimas unidades em estoque. Que espetáculo. Olha, é excelente para você. Está aí o Celta. Você pode optar por cores também ou muda no preço? Esse preço que a gente está oferecendo é para a cor sólida, né? E no estoque nós temos o preto. É claro que se o cliente optar por uma cor metálica, o prata, temos o verde-hera, que é uma cor de lançamento muito bonita. Tem um acréscimo, mas é um acréscimo muito pequeno, coisa insignificante perto do preço do carro e do prazer que ele vai te proporcionar, né? E de repente naquela churumela a gente consegue... Sim, sim, mas... Sim, sim, sim. Deixa isso por cria. Deixa baixo. Vamos lá, a próxima oferta que nós temos... Vamos falar de Astra. Muito bem. Astra, espetacular. Astra, né? Também um campeão de vendas. Que estabilidade, hein? Não é? Eu cheguei agora há pouco aqui no teu flotone, não é Astra. De Astra, você viu que o carro... Não é conversa fiada, né? Responde bem. É um carro, é um carro espetacular na estrada, né? Além da beleza, né? Sou suspeito a falar e eu também não quero desfazer das outras marcas, mas realmente é um carro muito bom o Astra, com um desempenho, um desenvolvimento muito bom na estrada, nas curvas, principalmente. Sim, muito bom de curva. A retomada, é um carro muito bom. Sim, sim, um carro espetacular, além de muito bonito, né? É um carro muito bonito. Essa é a motorização o quê? Essa motorização dele, ele é 2.0. Existe ali outra versão de motor? Não, somente 2.0. Existe a versão sedã e a versão hatch, né? O meu é o sedã. O seu é o sedã. Nós temos aqui o hatch, né? Que é a versão mais esportiva, com 147 cavalos. Não é brinquedo não, amigão. Não é muita potência. E o preço, bacana, né? Um preço muito bacana. Um preço, o mesmo preço praticado no mês de março, nós estamos praticando agora. A partir de 45,900, sai rodando de Astra 1010. E tem financiamento pra você também. Tem financiamento. Vamos lá. Não precisa trazer dinheiro, não. Pode vir só com a vontade de levar o carro. Só com a vontade de comprar que vai sair montado. Tranquilo. Agora, a quarta oferta que nós temos é um carro que dispensa qualquer comentário, né? É um carro que serve pra passeio, serve pra estradas acidentes.